Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje vamos jogar Craftsman, vai ser uma continuação que nem os outros vídeos. Pessoal, vamos fazer o que agora? Deixa eu ver, tem bastante madeira, né? Então vamos pegar um pouquinho dessa madeira. Pra fazer o que mesmo? Vamos pegar o bravito. Ah, é verdade, fazer uma cama. Opa, mais uma cama. Yes! Vou colocar ela onde? Vou colocar aqui, tá bom. Bom, eu posso fazer o que agora? Vamos ver. Vou fazer o que. Ah, deixa. Ah, me lembrei. Ah, me lembrei. Cadê? Placa de impressão, placa de impressão, placa de impressão. Ó, aqui é o estante. Preciso de três livros e seis... Coisa. E seis blocos. Nossa. Tá, o que eu ia fazer? Ah, tá, me lembrei. Placa de impressão aqui, ó. Placa de impressão de madeira. Eu tenho dois, eu coloco aqui. E... Tá, não liguei pra mim. Tá, agora vamos aumentar um pouco a minha casa. A minha pequena casinha. Vou pegar um pouco dessa. Isso aqui. Vou pegar aqui. Vou fazer duas picareta de pedra. Opa. É melhor tirar daqui. Antes que dê algo errado. Agora vamos... Opa. Vamos gastar tudo que eu tenho. Todas essas coisas aqui só pra aumentar a minha casinha. Minha pequena casinha. Bom, vamos pegar aqui... Opa. Vamos pegar aqui uma tocha. Colocar aqui no chão. E tirar essa aqui. Colocar lá no baú. Acho que vocês não entenderam, né? É só pra não ter que ficar escuro. Se eu tô ativado, se eu quiser destruir isso aqui, o bloco... Ah, é. Uma coisa que tinha aqui, ó. Minha iria destruir. Tô, achei que também iria destruir. Dá pra ter destruído isso aqui. Por isso, vamos sair e fazer uma coisinha. Agora. Essa terra bem bonitinha. Vou colocar aqui. Então, já sabemos que ir pro lado não posso mais aumentar. Então, vamos aumentar pro outro lado. Ah, não falei, né? Mas, pessoal, agora eu irei fazer uma mação. Ou seja, aumentar bastante a minha casinha. Minha pequena casinha. Deixar a lama bem grande. Para fazer o quê? É melhor ficar com... Só pra deixar um pouquinho a lama mais bonita. Deixar mais espaço, né? Até porque todo mundo gosta de uma casa bem bonita, né? Uma casa bonita, grande. Desse tipo de casa que eu irei fazer. Uma casa bem bonita e grande. Caso com uma mansão. Como eu já disse. Vamos destruir bastante pedra aqui, né? Pegar bastante pedrinha. Vamos fazer a casa um pouquinho mais pra trás. Depois eu vou pegar um pouco mais de madeira. Pra fazer uma coisa. Fazer uma mansão. Dessa vez não vai ser na caverna. Vai ser lá fora. Eu deixo essa aqui. Só com uma cama, um craft table e um baú. Um baú grande. Mas vocês estão perguntando pra quê? Aqui vai ser para minerar. E eu vou fazer uma casa lá fora. Pra poder ficar melhor, né? Fica pra entender um pouco. Tá. Espera. Já sei. Vamos colocar ela aqui. Melhor não. Ah, tá lá fora? Eu já não tinha esquerda aqui dentro. Ah. Vamos dormir. E? Amanheceu. Ainda bem. Bom. Eu acho que vamos fazer uma mansão só de madeira mesmo. Senão fica muito lindo dentro da caverna. Que será meio ruim. Que é meio ruim. Então, por isso. Eu vou criar algumas fornalhas. Vamos destruir isso aqui. Usando... Um machado. Que destrói um pouco mais rápido aqui, né? Cadê o meu machadinho? Machadinho? Aqui. Machadinho. Eu destruí isso aqui. E aí? Um... Boca aqui, tu não escolhas? Coloca aqui, coloca aqui. Coloca o excesso de madeirinha aqui. Vou colocar a minha pequenininha aqui, entendeu? Daí agora vou pegar minhas madeirinhas, toda a minha madeira e pedra que eu tiver. Vou fazer uma coisinha, eu vou fazer uma mansão lá fora. Daí eu vou levar tudo isso aqui, ó. Cadê? Aqui. Não, meu creche tem um cloro. Deixa eu ver se tem um bolo aqui. Posso levar. Ah, então... Uma picareta? Não quero. Tá, ok. Então eu vou querer mais um baúzinho. Ó, e também mais porta. É porque eu não vou fazer uma casinha de só uma portinha. Que nada. Vou fazer uma mansão. Bem grande e bonita. Vou fazer uma coisa bem linda, bem bonita mesmo. Deixa eu pegar aqui a mão livre. Vou pegar aqui também a mão livre. Vou pegar aqui também a mão livre. Pronto boa. Pronto boa. Além de ser de novo, exatamente aqui. Eu vou pegar a mão livre. Será? Acho que não. Vou fazer uma mansão um pouquinho mais pra lá e aqui vai ser alta. Você vai, deixa eu dar uma olhada aqui que tem aqui. Ah, não é nada? Se eu soubesse. Bom, eu posso fazer minha mansão um pouquinho mais pra cima aqui, ó. Meu, matei, coitado. Ah, vai tomar banho? Desculpa. Deixa eu ir pro outro lado aqui pra você ver. Muito ruim. Au! Agora machucou. Ok. Tô. Ok. Bom, vamos... Recuperar a minha pequena vida. Vamos ver se vai regenerar, na verdade, não. Acho que devia ter só o que ter comido alguma... Uma carne. Não queria ter gastado as coisas aqui. Tudo bem. Comer só um frango de saldo. Hum! Tem que ter a carne. Agora vamos recuperar a minha pequena vida, como eu já disse. Tá, vamos fazer o que agora? Construir lá a mansão. Au! Demora. Vamos construir aonde? Aqui em cima? Talvez. Sim, talvez. Não depende muito. Muito ruim. Vem. Ai. Muito ruim. Muito ruim. Macei. Eu tava pegando fogo, hein. Vem cá, boquinha. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Só foi uma. Tá. Eu acho que eu vou fazer minha... Aqui mesmo. Vem aqui. Agora vamos pegar a mão livre. Ainda bem que eu tenho isso aqui. Ainda bem que eu tenho isso aqui. Vem aqui, pego aqui e crio uma de pedra. Agora sim, ó. Eu vou deixar a parede limpa. Tá. Eu vou deixar a parede limpa. Daqui a pouco vai escurecer. Vou ter que tocar simplesmente na minha caderninha. Então, amanhã eu volto aqui. Eu acho que tá escurecendo ou não tá escurecendo? Nossa, que rápido. O dia passou, hein. Me chocou. Espera. É pra cá ou é pra cá? Sim, me perdi. Ou será que não? Ou será que sim? Não sei lá. Sinceramente, não sei. Deve ser um pouquinho mais pra baixo aqui. Não. Acho que eu me perdi. Ah, vou riser. Nossa, era como se eu tivesse com o meu barquinho. Ah, tive uma ideia. Eu posso criar um? Ah, isso não. Não tem a fim. Não tem a fim. Bom, voltando aqui. Eu fiz bastante coisa. Bom, vamos explorar um pouquinho os locais de cá, né? Vamos explorar um pouquinho. Legal. Yes! Vamos pegar a minha espada. Minha lá espada. Bastante espada. Uma. E pegar. Uma picareta. Bom, pessoal. Eu tenho que pegar também outra coisa. Tocha. E terra. Terra. Terra pra que vocês devem estar pensando? Mas vocês vão entender quando eu chegar lá. Tocha vai ser muito importante pra agora. Cadê? Qual que era a caverna mesmo? Cala que tinha um esqueletinho, né? Um esqueletinho ali. Passo vai ver. Depois eu falto ali Eu não consegui usar a terra pra qual eu precisava Porque eu ia fazer só umas passinhas ali Só pra poder destruir a coisinha ali Bom, eu ia fazer um farm De osso, sabe mais Bom, eu não estou com meu irmãozinho Mas não estou com meu irmãozinho Então Vamos colocar aqui todas as coisas Depois eu boto ali Estou com pouquíssima vida Eu vou comer essa maçã, né? Tem que ser A dinheira 2, a dinheira é mais que uma comida crua Estou tentando aí com a minha Bom, eu acredito Pessoal, vamos finalizando aqui o vídeo Deixem seu like Se não for inscrito, se inscreva no canal Compartilhe com os amigos E até a próxima E até a próxima